Senhores, bom dia, boa tarde, boa noite, como vocês estão? Vamos fazer um outro reactor, dessa vez uma coisa elegante, de uma coisa sofisticada, de uma coisa um pouco ácida, assim como um bom humor inglês, que é o lançamento do Aston Martin Vanquish, o novo, né? Um breve sobre Aston Martin aqui no canal, um dos meus preferidos, inclusive estou olhando para um, agora tem um no meio do pátio aqui, um Virage V12, já mostramos muitos no canal, Aston Martin tem uma história muito interessante, sempre foi uma montadora de baixo volume de produção, então lança poucos carros no mercado porque tudo feito à mão, corria o risco de ser engolida por esses movimentos societários que a gente teve nas últimas duas décadas aí, com a transformação do mercado automotivo, mas não, ela em vez de ser adquirida por chineses, isso não é um problema necessariamente, mas em vez de ser adquirida por um grupo cujo entusiasmo não faz parte da sua história, não, foi comprado por investidores do ramo, que entendem a história da marca e continuam a lançar novos modelos. Tudo bem, o penúltimo, não o atual, trocaram agora esse ano, mas o penúltimo trouxe o DBX, como uma, a mesma história da Cayenne, quando lançou a Cayenne todo mundo criticava, não, mas a Cayenne sustentou a porte ali depois dos anos 2000, mesma coisa, o cara trouxe o DBX, trouxe a ideia dos elétricos, e aí você fica pensando, nossa, vamos estragar tudo, vamos lá, não, 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 parece que o Vanquish ainda é um V12, não sei se é aquele biturbo, eles inclusive ainda continuam com o mesmo V12 que eu mostrei lá no vídeo do Aston Martin Vantage, eles continuam produzindo esse V12 até hoje, só que em vez de ser um 5.9 aspirado, hoje ele é um 5. alguma coisa, esqueci, 5.5 talvez, V12 biturbo, mas ainda é o mesmo motor, ou você compra o motor da MG, o M177, o mesmo que eu tenho na minha C63, se você comprar um Vantage, um Vanquish, vamos ver que motor tem esse carro, não sei, eles lançaram, estamos lançando agora de novo, o Vanquish é o topo de linha, é o Grand Tourer dele, então o carro com dimensões maiores, com os motores com a maior litragem, com maior recheio, ou pelo menos assim era até então, vamos ver, e aí de novo a produção falou para ver uma olhada no vídeo da Top Gear, que estava com o maior recheio de informações, vocês vão descobrir isso juntos, começando agora, eu tenho uma queda por Astons de maneira geral, então ele começa falando de rumores da Aston Martin, que eles estavam querendo que os seus carros tivessem sempre maior potência entre os concorrentes, e isso significa que o DB12 também tinha que aumentar a potência para ele acompanhar a Ferrari, e eles lançaram um DBS de 850 cavalos, que é o Vanquish, que nem eu mostrei no vídeo do Vanquish, que eu mostrei aqui já no canal, se você não viu, clica aqui e dá uma olhada nesse vídeo, o Vanquish é uma versão RS, vai, vamos, é o topo de linha mesmo do DBS, que já é o segmento de Grand Tourer, e aí eles chamam esse de Vanquish, nada mal, tudo com V, por que não? Aí várias, vários takes, oh, oh, uau! Aí a gente já começa nessa traseira, que parece uma traseira de protótipo, com a linha clássica superior aqui da Aston Martin, que é a mesma linha que a gente vê na grade dianteira, uma espécie desses dois andares, né, que também é frente de Fusion, aí você, ah, não é frente de Fusion, não, o Fusion copiou a Aston Martin, porque na época também a Aston era da Ford, tá tudo bem, Sors, calma, calma, isso aí que tem de 1940, se não me engano, eles começavam essas grades lá. Mas voltando para o carro, aparentemente eles abandonaram a lanterna Ciclope, né, que está em moda, todas as montadoras hoje têm uma lanterna Ciclope, uma lanterna única. Não, agora eles passaram por esses filetes de LEDs aqui para a lateral, aparentemente, a gente não viu iluminado. Mas... e esse insert de carbono, vai ter um take, acho que, mais aberto, né? Ali... para! É. A Aston, ali entre os anos 2006, quando lançaram aquela primeira linha nova de designs com o DBS, que saiu até um pouquinho antes, né, que saiu lá no Cassino Royale, e foi... foi caminhando até os 2015, tinha uma linha muito clássica de design. Aí, depois de 2015 em diante, ali, 14, eles começaram a ousar bastante, né, principalmente na grade em dianteira, que continua gigantesca, certo? Mas, de novo, aquele mesmo design, uma espécie de um oval com dois andares, com um chapéu aqui em cima, e... é... assim... veja que... ah, nós temos o radar aqui, daria para ter escondido, talvez, não sei, não pode ter o filete aqui na frente, mas uma aplicação muito mais elegante, muito mais escondida, mais camuflada, comparado aos últimos carros que eu fiz react aqui, principalmente M5, aquele... quadrado, enfim... vários vincos que a gente tem aqui na carroceria, eu tenho um scoop aqui de saída, que são clássicos de Audis, a gente sempre tem grelhos aqui no capô, principalmente nos modelos mais tops de linha, né, o que parece ser aqui dutos de freio, talvez, um pequeno extrator, enfim, você vê que a grade domina a frente, e é uma grade muito bonita, e os faróis seguem também desse design um pouco mais hexagonal lá dentro, né, e... aquele que era um oval mais clássico, ele começou a ser espichado, ele começou a ganhar ângulos, né, muito interessante, a gente já vai para a lateral, veja que o espelhinho, ele está flutuando aqui na coluna A, ele não está na linha de ombro do carro, muito interessante, e meio feio, na verdade, essa caída para o lado, não sei se eu gostei dela, provavelmente é uma câmera aqui, uma câmera daquela, da visão Hawkeye, né, visão de águia, ou de... de carcaju, como é que é gavião aí? E tupiniquim, sei lá! E olha onde eu estou indo! E uma grade lateral, também muito clássico, sempre com aquele filete único, né, mas agora ela foi muito mais para baixo, ela não está na linha do meio do carro, ela está bem mais para baixo, temos uma caixa de ar aqui toda, filetada, toda angulada, muito bonita, muito bonito mesmo, com um diferencial em relação à cor da carroceria. E aí aquela traseira sensual, aquela cintura de modelo, né, ali, lá atrás, criando aquele volume, o carro está arredondado, mas ao mesmo tempo vincado. De novo, o que chama a atenção é a dianteira, não tem o que falar, né? Bonito, bacana, Astonston elegante. Agora ele vai mostrar toda a tecnologia e a engenharia, mas vamos dar uma olhada agora de novo de lado, esse carro, a maçaneta continua escondida, no mesmo estilo. Eu não sei se eu gostei dessa grega lateral mais aqui para baixo, mas tem sido uma tendência deles. E o carro está super esticado, super alongado. Lembrando, DPS, você vai do lado, ele é gigantesco. Esses Aston aqui, eles são muito grandes. tem que ficar do lado para você pegar, deve ser aro 20 ou 21. Olha a traseira, cara, parece uma traseira de, sabe o que ele lembra? A traseira do Mustang, com esse negócio, mas sem o arredondado. Uau, um extrator relativamente longo aqui, com linhas mais retas, e as ponteiras de escapamento são gigantescas. E elas estão inseridas num frame, numa espécie de quadro aqui, em fibra de carbono, com diferença da cor da carroceria. Veja que essa linha, ela vem desde a frente, vai até aqui o final, ela chega aqui no final, ela dá essa levantada, e um grande volume, um volume parecido com o da M5 também. Parece ser uma tendência aí no mercado, criar esses volumes na lateral, fazendo a virada, entre a parte traseira do carro e a lateral. eles estão botando volumes aqui, protuberâncias. Vai ser uma tendência de mercado. E as ponteiras são ovais, ou oblongas, um quadrongo, se você preferir. E olha só, linha super sensual aqui, de cintura do carro. A caída do teto também, super elegante, super suave. Ah, está aqui o brake light, olha o brake light aqui. Interessante. É, assim, a traseira está com cara de protótipo, o que é bom, significa a ousadia da marca, em criar coisas novas, com esse insert aqui, esse aplique em fibra de carbono. Nice. Não sei se eu gosto das ponteiras, ainda não... Mas isso é a minha opinião, você não precisa concordar com ela. E aí ele está falando realmente, com esse visual de ponta, bespoke, de vanguarda. Olha as linhas do teto aqui, fazendo esse recorte, com esse chanfro, com o vidro meio que, afundado, né? Belíssimo, o carro está muito bonito. E de fato, gostei mais dessas lanternas, do que a atual. Olha lá o spoiler traseiro, o difusor, que eu já falei. E... Não existe, não existe nenhum emblema escrito Vanquish, só Aston Martin. Lógico que a placa vai ser a placa do... você circular. E... Falou da lanterna, falou do aplique de fibra de carbono, que parece uma precha de surf. E ele abraça o carro, A gente vê de lado, a gente consegue ver o painel. Ó! E... Eu ia falar, ele falou precha de surf, para mim parece uma tábua de passar, né? Por que não? E olha só, o vidro, o vidro, ele avança tanto, que o acesso do porta-malas é como se fosse uma gaveta. Você não tem acesso por cima, apesar que a tampa, e a tampa está abrindo, não é nenhum pantográfico isso aqui. É, parece ser uma... uma super travessa mesmo. E ele fica flutuando. Olha lá, a taba de passar. Um fio de carbono. Desamassar o seu terno. Seu tuxedo. E essas são só as lanternas mesmo. Que está seguindo agora esse esquema de filete, mas ele está agora na lateral, e não numa linha, né? Falou que as ponteiras são super largas, que nem eu falei. E tem uma opcional de escapamento de titânio, como uma opção. é um V12 biturbo ainda. E... se o escapamento for de titânio, você tira 10 kg do conjunto. Os painéis inteiros do carro são de fibra de carbono e a carroceria é de alumínio. alumínio skin. Seria alumínio frame, talvez. Mas... o Vanquish que eu mostrei aqui no canal, que é 10 anos antes desse aqui, também já tinha todos os painéis em fibra de carbono, né? Diferente do DBS, que também utilizava mais alumínio. Então o Vanquish é o pica da galáxia mesmo aí. Você pode comprar de aço. E... Olha que vermelho tricô, meio cor de maçã que esse carro tem. Dá uma olhada nas diferentes... Aqui eu tenho um tom de laranja, né? Quando o sol pega desse ângulo. E nesse ângulo que ele já está mais fazendo sombra, já vira um... um... um vermelho escuro. Essa é a mesma cor que eu estou pintando... que eu estou pensando em pintar o... o... o Altozan. Só que lá seria um Mazda Crystal Red. Que é uma cor que tem uma profundidade, um tricô, né? Ou seja, diferentes tonalidades, dependendo do ângulo de refração ali da luz. Com diferentes camadas, com diferentes cores, né? Por isso que aí você tem essa diferença. muito parecida com esse astro. Muito bonita. Estou vendo que eu... talvez tenha feito a mesma escolha. E dá uma olhada assim, ó. Veio a lanterna do lado. Você está do lado do carro e eu estou vendo os filetes da lanterna ali na lateral. Aqui, ó. Na bunda da apresentadora. Eu estou falando para a lanterna. É... Muito interessante isso. Muito bacana, muito ousado, né? A linha do vidro aqui, seguindo sempre aquelas proporções de um terço. Eu tenho um terço para essa linha superior do carro e dois terços aqui para baixo. Uma maçaleta igualzinha. É... As astros são muito bonitas mesmo. Olha essa linha de cintura. E ele citou o 177, né? Que era o primeiro conceito da Aston que evoluiu, que foi a inspiração primeira, inclusive, do Vanquish que eu gravei, que tinha essa cintura mesmo, né? Esse quadril largo na traseira e no meio, no habitáculo do carro, o carro fazia... Fazia a forma de ampulheta, né? Esse carro continua com esse protótipo, com esse propósito. E aí nós temos aqui... Será que dá para ver? Aro 21. Acertei. Aro 21. Roda traseira. A roda... Parece a Y Spoke da BBS, mas com essa engrenagem aqui no meio, um lugar que seria a calota, com essa pintura bronze, mais... Vermelho e bronze combinam... Uma combinação bem clássica, que nem tomate e manjericão. Sempre dá muito certo, né? Só que esse bronze é um bronze mais escuro. E... São fibras... São discos de fibra de carbono, de compósitos de cerâmica e carbono, certo? Mas existe fibra de carbono ali dentro do... Moída, né? Filetes, né? Tipo um queijo ralado, quando eles formam isso lá na fábrica. Onde é que eu estou falando? Estou falando do Aston. Volta para o Aston. E são... São rodas forjadas. Muito interessante. E... O sistema de freio salva 27 quilos. Olha só esses padrões, lindos, maravilhosos. Ah! E aí você vê dentro a rusticidade, rusticidade do molde, né? Isso aqui é tipo um queijo ralado mesmo, um prato, uma travessa que os caras põem. O negativo do molde, então são vários triângulos assim que eles formam quando eles vão fazer aqui os dutos, né? De refrigeração. E aí depois eles jogam numa autoclave sobre alta pressão e disso sai esse disco, né? E o disco ele vem trincado de fábrica. E isso é uma característica do comportamento do material na sua superfície. Isso não é um problema. Se fosse disco de ferro aqui, essa trinca, principalmente na viradinha aqui, ó, se eu tivesse uma trinca maior que um centímetro, o disco está comprometido, tem que ser trocado, né? Muito bonito ter esse nível de detalhes. Olha só, dá pra ver o grão aqui, ó, o cristal, né? Da formulação, da matriz, desse compósito, desse material composto. Belíssimo! Belíssimo! E aí ele vai falar... E ele falou que é muito comum a... E ele fala que é muito comum as montadoras utilizarem a carroceria e componentes como uma porta entre modelos diferentes pra economizar, né? Na fabricação. Ele citou o Boxer e a... E a porta do Vanquish, a porta do Vanquish, ela é diferente. Elas não estão aproveitando. E aí falaram... Olha que interessante! Tem as inscrições Aston Martin V12 aqui nesse... Nossa, olhando desse ângulo assim, o negócio mudou completamente, né? Nós temos uma espécie de um triângulo meio losango aqui, meio trapézio, e existe uma superfície côncava aqui dentro da porta, que é única pro Vanquish, que ele falou, e ela tá nessa linha inferior, assim. Eu não sei, ó. Se você dividir aqui, fazer em três proporções, né? Tá um pouco longe daquela linha de três terços. A filosofia de terços, né? Fazer o design Aston Martin, isso tá um pouco fora do local. E às vezes, assim, fora do local, tipo uma... Um nariz diferente, um olho mais separado, às vezes dá essa exoticidade, fica mais exótico olhar o carro. Talvez daqui um pouquinho demais, mas, enfim, são Aston. São Aston sem ser exóticos. E vai falar que tem muito carbono, carbono na saia, ou na caixa de ar, e um teto de carbono também, mas ali é um... Ele vai explicar depois, em relação ao teto, que parece aí de vidro ali. e ele falou que a bitola do eixo e o entre-eixos é maior. Eles aumentaram a parte dianteira do carro, da bitola, né? Acho que ele falou, não peguei ali. E nada a ver com a estrutura dinâmica do carro. Eles queriam fazer isso para ter um capô mais longo. O farol. O farol vem de outros Aston. porque o resto do carro é tão diferente. Ele está lendo muito bem, mas as orelhas são bastante coisinhas. Falando de coisinhas, coisinhas. Nada de mais. Grade dianteira. Ligou um carro aqui. Vamos esperar o carro. Qual que é o carro? É um GT3 RS. A grade é 13% maior em relação ao DBS, então... É... Os dutos são para a frente. Estou acertando, cara. E as grelhas superiores são inspiradas no Fórmula 1 da Aston. E bem interessante. Olha só como a fibra está por baixo, né? E por cima deve... O vermelho também deve ser uma estrutura de fibra, mas só que ela está pintada, né? Muito interessante. Muito interessante. Ele chamou de agressivo. Um pouco. Vamos abrir o capô. Nossa, que forma bonita desse capô, hein? Belíssima forma. Toda em fibra de carbono. Nossa, que peça linda, hein? Belíssima peça. Podia ser uma mesa. A minha mesa. Aí a gente vai lá na Baía do Motor. Mas essa é a mesma família de motores que começou lá que eu expliquei no vídeo do Vantage. E um pouco do Vanquish também. que essa família ela nasce da parceria da Aston com a Ford naquela época. E eles... Não foi a Ford que produziu. Eles só partem assim de alguns componentes básicos. Assim, a geometria entre os pistões, etc. Mas a Aston mudou muito dos materiais ainda na fase aspirada dos carros que eu já mostrei aqui no canal. E aí depois pra continuar vendendo os carros e ao mesmo tempo tendo uma melhoria de consumo e ainda assim produzindo o nível de potência que só vinha aumentando em relação à concorrência. Tô falando aqui de Ferrari F12 tô falando de Lamborghini SVJ. Enfim, eles adicionaram os turbos. Então, esse daqui não é um motor Mercedes. Apesar da parceria que a Aston formou com a Mercedes ali em 2013 mais ou menos. Esse aqui é um motor Aston Martin. Certo? Podia ter... Não, não podia não. Tem que ser esse aí mesmo. E... Ó, a gente vê algumas coisas. Olha essa aí daqui da parte do arrefecimento ainda é muito parecida. Só que assim, a primeira coisa que chama atenção aqui é essa ramação, amarração superior aqui da carroceria com essa barra parruda. E não é de carbono só que é alumínio. Dá pra ver a solda aqui ou muito provavelmente alumínio talvez titânio ferro ou liga ferrosa não vai ser. A gente vê a solda aqui e ela amarra a parte da dianteira do carro aqui na torre do amortecedor e lá na carroceria lá junto da linha inferior aqui provavelmente aqui são os parafusos talvez onde a gente acessa aqui pra desparafusar essa barra pra depois acessar esse motor e eu consegui trocar uma bobina que sempre foi uma coisa difícil em Aston Martins aqui eu tenho provavelmente uma linha de ar-condicionado eu suponho aqui eu tenho o fluido de freio aqui eu tenho um reservatório de expansão de arrefecimento muito provavelmente aqui eu tenho uma bomba de recirculação talvez de ar secundário mas o carro é turbo hum hum aqui é da admissão né duto de captação e olha só a parte interna do parabarro do carro é de fibra de carbono então o painel interno do parabarro do carro que geralmente é uma uma lâmina de plástico nesse carro aparentemente pelo padrão é de fibra de carbono nada mal isso aqui é o que? uma caixa de fusível? air conditioning olha tem a carga do gás do gás de ar condicionado carga de gás é 750 gramas mas eu não sei o que tem embaixo dessa caixa também bastante fibra de carbono nos painéis do motor olha lá olha toda a estrutura por dentro do capô que belíssimo capô o carbono com verniz o carbono fatiado o carbono ralado que eu falo aqui que é o primeiro que lançou esse padrão de carbono ralado foi a Lamborghini com o Forged Carbon tinha uma huracã esses dias aqui com os inlets assim feito em Forged Carbon em vez de ser diversas lâminas de carbono que você sobrepõe uma outra num molde e aí depois você joga lá na autoclave cozinha e faz não é tipo o carbono todo picadinho eu podia estar eu não sei se eu podia estar rasgando isso aqui mas tudo bem aí eles fazem assim esse carbono todo picadinho assim joga a resina pro meio joga no molde resultado também é mais estético mas muita gente usa isso pra alguns componentes estruturais dependendo ali da aplicação um canal muito bom há vários canais muito bom falando sobre isso aqui e falando que a rigidez estrutural desse carro é 75% a mais do que o DBS que é bastante é quase o dobro de rigidez estrutural em relação ao DBS se dá um DBS que eu acho bem muito falando de todo o motor é mais parrudo e não dá muitos specs tem mais pressão e ele tem um sistema de reserva de pressão ele está falando do sistema de controle de pressão tá basicamente isso aqui já não tem nada de nenhuma novidade essa reserva de pressão na verdade vários casos utilizam esperar a GT3 manobrar na verdade vários carros utilizam a mesma estratégia acho que a primeira vez que eu citei isso aqui no canal quando eu falei do motor 9A2 da Boxster a Boxster tinha um sistema que utilizava a wastegate de pressão construindo pressão de turbina sempre fechada então o carro sempre tem assim entre o inlet da turbina até a borboleta sempre tem mais pressão então o charge pipe sempre fica carregado e a borboleta que controla a razão de pressão final do motor certo? então a razão de pressão de coletor no final ela é controlada pela borboleta e a borboleta geralmente trabalha mais fechada com a wastegate sempre fechada isso é o que eles chamam de boost reserve isso não é nada de novo tem vários carros que já funcionam isso daí há mais de 10 anos e não sei se ele fala como se fosse uma novidade mas não tenho certeza isso é uma estratégia de vários carros hoje em dia as tabelas que controlam isso na central da Bosch MDK momento DK é borboleta então controle de torque por borboleta no momento que você abre a borboleta você já tem essa pressão construída o turbo já está girando na faixa de eficiência correta olha de novo isso não ficou claro e ele está fazendo a comparação entre o motor da 12 cilindros da 12 doce cilindri da Ferrari que é um motor aspirado que gira bastante e produz uma taxa de cilindro com um motor aspirado absurda ou se você utiliza de pressão positiva menos giros que sempre foi o padrão os motores V12 da Assono que geraram muito e no caso o turbo compressor entra para aumentar a eficiência do motor e deixar ele mais torcudo também certo a Ferrari ela vai estar limitada pelo próprio deslocamento do motor que deve ser por volta de 6.5 então ela não vai ter nunca ela nunca vai conseguir ultrapassar ali os seus 70 kg a força de torque certo aqui eu não sei qual que é ele não falou ainda especificação de torque mas assim menos de 80 seria um seria subutilizar esse motor o que é bom porque aí você faz o remap e aumenta o torque não falou deslocamento mas acho que é 5 pontos alguma coisa ah aí vem na sua cara vem na sua cara o carro tem mil kgf de torque então 30 kgf a mais do que o limite possível nem sei se a 12 cilindros está chegando nisso mas mil kgf de torque todos na roda traseira o que assim o que também é uma informação importante porque eu estava discutindo outro dia isso com um cliente que carros de tração traseira tem a sua limitação de quanto de torque consegue entregar e as vezes o cara quer preparar o carro e o carro já está lá na sua faixa dos seus 50 e poucos quilogramas de torque e ele já ali a partir de 60 ele já não consegue entregar mais e aí dependendo do uso do carro o cara faz sei lá acelerada ou pista com muita retomada o cara perde ele não consegue entregar isso no chão e o carro anda para trás talvez o 911 seja a maior referência que a gente tem hoje o 992 de carro com tração traseira que consegue entregar acima disso consegue entregar ali níveis de torque aquele de 65 e tal ainda empurrar o carro para frente com pouca deslizamento com pouco patinamento e aí você entra no veco tudo bem ele é mais pesado tudo bem ele é mais largo a gente não viu quais são os pneus traseiros mas deve ter mais área de contato mas assim mil newton metros provavelmente eu tenho pressão por marcha aqui para controlar esse nível de torque que o eixo traseiro é limitado para entregar isso então assim 100 kg de torque mil newton metros nada mal o pneu o pneu é um Aston Martin AML deve ser Aston Martin Lagonda então é muito comum hoje as fabricantes fabricarem pneus por exemplo você tem um pneu 295 30 20 aí você tem esse pneu com uma aplicação na Porsche você tem esse mesmo pneu na aplicação na BMW tem esse mesmo pneu na aplicação na Ferrari e cada um dos fabricantes apesar de ser da mesma medida possuem exigências diferentes para o equipamento que é o pneu que a Aston Martin a Ferrari não tem fábrica de pneu então ela terceiriza isso e aí você vai comprar o pneu por isso que tem esses números no final às vezes você tem N0 N1 K a Ferrari usa K K1 K2 a Mercedes usa estrela ela põe uma estrela não BMW usa estrela né Mercedes usa MO Mercedes Original e a Aston Martin tem esse AML agora no pneu então você vai querer extrair o máximo de desempenho de um carro carros nesse nível com 100 kg a força de torque o pneu faz parte da equação certo e o carro pode andar para trás se você botar o pneu da Ferrari na Aston pode acontecer para botar isso tem que testar aí você compra um pneu deve custar está precisando de pneus para o seu carro você vai comprar eles lá no site da Pneu Store e o site da Pneu Store tem no descritivo do título do pneu essas indicações finais geralmente é a última palavra que tem no título do pneu tem essas indicações lá aí tem o nosso cupom cupom nada mal 0 a 60 milhas 3.2 segundos o que é um número muito bom para um carro de tração traseira pesado assim o mesmo tempo que a McLaren F1 fazia velocidade final maior de todas 214 que dá 300 antes de alguma coisa quilômetros por hora olha lá a maçaneta é igual a porta abre em ângulo também ainda bem ele está falando que agora eu gostei olha só agora o o o o o o o o o que os caras botaram o espelho assim agora porque a traseira do carro entra na frente né interessante interessante é é a mesma coisa você querer não esquece não vou fazer essa corta aí não vou fazer essa comparação e aí a gente entra lá dentro a 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 fazer as suas as centrais internas de multimídia de sistemas auxiliares instrumentos mas aqui parece que tá diferente ou não 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 tá porque na verdade você tem a tela que tá a metade mas a tela tem o mesmo esquema de botões ali embaixo é parece que ainda é Mercedes né ele tá comparando com os carros no no tá fazendo todas as 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 ele falou que todos os os carros passados os DBS sempre pescavam elementos do interior de outros carros eu acho que ainda Mercedes até pelo formato aqui do airbag né a Mercedes estava utilizando um airbag parecido apesar que com é é Mercedes ainda e eles pegaram o melhor de todos os Aston a gente ainda tem a regulação do banco aqui aqui no console central né e essa caída aqui do painel dianteiro super alto né com essa caída parece uma uma represa com o twitter lá no meio e bastante fibra de carbono aqui meio fosco cara interior muito bonito painel digital né mas podia ser analógico olha como o volante vai para trás e aí a gente tem o painel de instrumentos parece o painel de instrumentos do Lexus LFA só que em vez de um central a gente tem dois aqui muito interessante inclusive o Lexus foi um dos primeiros carros a ter um painel digital dinâmico nada mal com essas orelhas de fibra de carbono muito interessante olha lá saídas de ar os modos de condução e ele reclama da interface de toque ele fala que eles botaram botões e botaram rodinhas de mouse e aqui está chato está um negócio um pouco deitado e os Aston sempre tiveram esse console central sempre alto você vai trocar a marcha no vantage todo cotovelo está para cima é uma característica desse controle central mais alto mais largo muita gente reclama não é ergonômico quando você senta é diferente e é confortável eu diria e ele está falando que o capô está muito longe está sentado super atrás do carro deve ser mais ou menos ali no volante ele fala que a fábrica deixou um negócio um pouco mais cru com parafusos em amostra o padrão dos bancos com perfuramento deve ter ventilação bastante fibra de carbono com leds também para fazer iluminação lá atrás no deck traseiro não tem os assentos a gente tem prateleiras e aqui em cima essa parte de fibra de carbono também é a amarração da parte traseira da carroceria para evitar torção quando você está fazendo curva você tem essa força e o carro não ele devolver isso e aplicar mais força no chão para dar mais aderência e dar mais comunicação com o carro e o som é Bowen Wilkins que é um excelente som com essas graves expostas e para fazer a diferença sempre dois assentos e não quatro assentos interessante dependendo do erro de edição você olha para trás os takes que fizeram atrás estava tudo laranja agora você olha para cá está tudo meio marrom isso é coisa de edição olha só que interessante aqui em cima tem um outro console com espelhinho todo o sistema aqui de radar e controle de distância câmeras aqui em cima olha só as dobradiças do do parasol aqui são cromadas aqui a gente tem um microfone e lá em cima ele vai falar alguma coisa do teto provavelmente é um teto translúcido por polarização está falando de polarização mas nenhum nenhum fornecimento de vidro que é que eles não conseguiram conseguir fazer isso nas especificações da Aston Martin porque era muito largo e muito curvado ninguém conseguia fazer um vidro com esse com esse teto então a opção era fazer um teste reto e estragar a silhueta do carro e eles optaram pela pela questão curvada e ele é permanentemente tingido certo e ele prefere o teto de fibra de carbono olha só os padrões de fibra no banco prazer gostei do multimídia da aplicação lembra um pouquinho do 991 uma tela um pouquinho menor mais ao alcance dos não lá em cima que nem botar a 92 ela mais ao alcance do braço aqui a Cayman também tem tela menor lógico mas nessa posição acho que pra mim é a posição perfeita de tela não na frente comparando agora com a Ferrari a 12 cilindros e falando que eu já falo há muito tempo aqui quando eu fiz a análise da SF90 que eu falei que os botões eram totes isso era andar pra trás em termos de interface homem-máquina fui crucificado mas tá aqui o cara que concorda comigo que botões rodinhas controles feedbacks é uma interface que o ser humano responde melhor do que isso aqui vou ligar a lanterna ah não tem que segurar ligar a lanterna entendeu e ele tá falando que a Aston optou por isso ao invés disso isso é inteligente mais inteligente que caro bonito o que você compraria? uma Dolce Cylindri um Vanquish uma Revuento que mais que eu esqueci que tem 12 cilindros não tem mais coisas com 12 cilindros um Pagani um Pagani não é nessa o Pagani tá um pouco acima qual desses você compraria? eu tô esquecendo de algum o que eu tô esquecendo? e qual desses você compraria? põe aqui na descrição pra eu saber eu acho que eu iria de Aston eu acho dependendo do ronco talvez já é porque a 12 cilindros tá muito estranha o Aston também tá estranho mas é um estranho mais elegante olha essa traseira senhores é eu não gostei eu não estou gostando dessas saídas de escapamento com esses volumes aqui de novo mais um carro com a tendência de ficar expondo os pneus né aquela moda de biquíni que fica mostrando a parte de baixo das nádegas né é uma moda agora que tem no mercado e ela é uma moda bonita navegação bonita pneus também e não tem esterçamento traseiro e eles falaram que o diferencial eletrônico compensa a ausência de esterçamento traseiro mentira esterçamento traseiro sem ângulos são muito melhores do que você dividir tração mas ainda assim eu tenho certeza que eles fizeram um excelente trabalho calibração diferencial traseiro e dá uma olhada nessa linha traseira desse carro meu amigo nossa senhora você olha de lado você consegue ver a traseira você consegue ver nossa que 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 elegância que carro bonito formoso nice nossa tá grande agora olhando de frente essa greg tá gigantesca isso foi um Aston Martin ligando é ruído no vídeo mas é um ruído permissível estão falando da questão térmica do carro né falou agora dos freios né que os freios vai ser difícil você atingir o limite de temperatura deles veja que o carro ele tá ousado ele tá luxuoso mas na medida certa não posso falar isso da 2 de 5 por exemplo muito menos da aventador que nunca foi um carro elegante não é esse o propósito da aventador e tá tudo bem você não precisa ter um carro elegante você não gosta de carro elegante você não compra o carro elegante você compra o aventador que é mais esportiva mais agressiva mais masculina né eu gosto de olhar para os carros e e e admirar as formas mais femininas quando os carros tem essas formas né isso é uma coisa que eu gosto de fazer eu talvez pegaria um vanquish por que não eu tava falando dos modos de toda a eletrônica do carro né que vai fazer tudo suspensão direção diferencial transmissão motor resposta de acelerador resposta de freio visão de freio tudo igual o que as montaduras vão elas batem na porta da Bosch elas batem na porta da Siemens e fala o que você tem ah eu tenho aqui o meu ABS de nona geração ele faz isso 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 ah tá beleza vamos botar no nosso carro o carro tem isso de potência tem isso de entre-eixos esse é o tamanho dos pneus aqui tá a dinâmica do carro aí eles vão lá põem na pista calibra dá umas duas voltas calibra as atuações dão os limites 1774 quilos não é leve mas também não é duas toneladas e pouco de M5 né né e de novo o vanquish o DBS enfim são carros enormes você vai do lado assim você vê puxa mas só tem duas portas não mas o carro é gigantesco ele é enorme esses Grand Tours são assim né pro Grand Tours o peso tá bom o peso tá bom é o peso da minha C63 basicamente não peraí aí ele falou que era acho que era peso seco é isso peso seco 1700 se ele tiver com todos os componentes de carbono ou uma tonelada e nove se ele tiver todo cheio né sem os opcionais de cabelo que são mais leves escapamento titânio e a 12 cilindros é 1.560 que é é é uma bela diferença é mais de 300 kg isso tem influência direta no desempenho desses carros né e é um carro super super esportivo vai ter uma versão ainda mais esportiva que é o volante baseado nesse carro e é um carro super exclusivo também e ele custa 300 mil libras libras inglesas britânicas e ele vai fazer uma pergunta que eu fiz o que você prefere o Aston ah ele fez a mesma pergunta eu podia ser apresentador do Top Gear fala sério fala sério e o que ele vai escolher ele já falou que é um carro que vai ter que ir pro Bond olha bela imagem belíssima imagem um espelho d'água acabou ele não falou que ele gostava eu acho que bom não sei depende do ronco o problema do 12 cilindros turbo é que o ronco ele pode geralmente geralmente não é o turbo dá uma abafada o turbo dá uma embaralhada nos pulsos com certeza não vai dar pra chegar num ronco de uma 12 cilindros com escape da Ciclis com certeza não dá mas não necessariamente não dá pra chegar num ronco bacana harmônico ecoador ecoador que ecoa assim como eu vejo por exemplo quando a Ciclis faz uma portofino que tem um V8 com o coletor todo desequalizado e eles ainda conseguem tirar aquele ronco mais fino que a gente via na 458 lógico não na mesma intensidade talvez a intensidade pra esse carro não seja a prioridade quando a gente tá compondo um ronco de escapamento então assim a Dolce Dolce Cilindri deve ter deve ter um desempenho melhor deve ter um 0 a 100 melhor deve fazer a curva com uma velocidade mais rápida deve frear com certeza frear antes porque a massa é menor mas e daí eu acho que é de vanco coisa perfeita